E aí, antes de eu ver o título, pela turma ser um instrumento realmente majestoso, né, porque eu toco mágico, porque eu gosto de instrumento, o instrumento é grande, de tudo, mas essa música eu acho que o compositor conseguiu expressar essa majestade e eu acho que talvez eu consiga, vamos ver se eu consiga, né, transmitir realmente essa majestade. Essa pessoa comprou alguma coisa, foi meu filho, na internet, em viagem, comprou essa música também, o que eu te amo, um arco, um arco. E aí 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 Amém. 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 Amém.